Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 11. Bons estudos! Diz aí pra gente, você seria capaz de descrever esse lugar aí? Bom, aqui a gente tem um lago, tem alguma vegetação, tem as árvores lá no fundo. Eu descrevi como um lugar sossegado, pra você sentar e relaxar. Vários pássaros, peixes provavelmente dentro do lago. Tem um jardim, tem grama, tem algumas árvores, tem um lago bastante poluído. Esse lugar poderia ser descrito de diversas outras formas. Quer um exemplo? Um mapa. É, esse mapa aqui é a descrição desse mesmo lugar. Olha só, essa parte azul aqui, ó. É esse lago que eu estou vendo aqui na minha frente. Como a gente faz pra descrever os espaços ou analisá-los através de mapas ou cartas geográficas, é o tema da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula, você vai ver como representamos o espaço geográfico através da cartografia. Vai conhecer a diferença entre a cartografia temática e a sistemática. E ver a revolução que os computadores trouxeram para a representação espacial dos fatos geográficos. Está começando a nossa teleaula. A primeira do módulo 2 do curso de Geografia. Nesse módulo, você vai acompanhar o trabalho do geógrafo e aprender com ele. Você já reparou que um mapa é a representação de um lugar? Esse aqui, por exemplo, descreve um loteamento. Um mapa localiza e destaca aspectos importantes de um lugar, usando técnicas que representam em duas dimensões um espaço tridimensional. Essas técnicas começaram a ser desenvolvidas há muitos séculos atrás, com os antigos egípcios. Há quase 4 mil anos, eles precisavam descrever com exatidão as terras à beira do Rio Nilo. A cheia anual do Rio Nilo cobria as marcas que dividiam as propriedades. Um mapa com a medida exata das terras era essencial para marcar os limites das áreas plantadas. Mais tarde, os gregos e os romanos desenvolveram muito a técnica de fazer mapas, necessária para suas conquistas. Essa técnica que procura representar os lugares em mapas e cartogramas é a cartografia. E ela que permite representar a correta localização e apresentação dos aspectos importantes do espaço. Os mapas ou as cartas geográficas descrevem o espaço e as relações dos fatos e objetos nele contidos. Para se fazer uma publicação de um mapa é preciso muita pesquisa. Pesquisa em livros e em campo. Olha o Brasil. Quer dizer, olha quanta representação e quanta descrição dos fatos desse espaço chamado Brasil. É, agora a gente precisa aprender a ler os símbolos que cada um usa. Ah, lógico. O mapa é feito para ser lido. E olha aqui. Cada um utiliza signos e símbolos diferentes para representar os diversos fatos de um espaço. No caso aqui, o Brasil. É, pelo que eu estou percebendo também, cada um se utiliza de um tamanho diferente, né? O que quer dizer uma escala determinada. Exatamente. Escala é a relação entre a dimensão real do espaço e a dimensão do mapa que o representa. Não é complicado. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. O espaço geográfico contém fatos ou fenômenos diferentes que podem ser sintetizados num único mapa. São combinações de relações espaciais, como esta, entre o relevo e a conformação das bacias hidrográficas do Brasil. Um mapa pode descrever ou analisar. Em termos de trabalho do geógrafo, podemos dizer que a cartografia pode ser dividida entre temática ou sistemática. A cartografia sistemática é feita por engenheiros cartógrafos e geodésicos, que fazem as medições do geóide terrestre. Geóide é a forma própria da esfera da Terra. Entre os resultados desse trabalho estão as cartas topográficas. Elas representam o terreno de modo descritivo e geométrico. Ô Vicente, me diz uma coisa. Fala. Qual que é a diferença da cartografia sistemática para a cartografia temática? Temática vem de tema, né, Gil? Não, tá. Mas o que pode ser um tema geográfico? Tema geográfico é qualquer dado qualitativo ou quantitativo que se distribui por um espaço. Esse mapa, por exemplo, aqui, ó. O tema dele é a população no Brasil. A população de jogadores nessa quadra é um tema geográfico. Um outro pode ser a concentração de espectadores ou a distribuição dos jogadores. Enfim, a análise, explicação de um dado no espaço. Uma explicação que você pode encontrar nos cartogramas de jornais, por exemplo. Cartogramas são representações esquemáticas, como esta aqui do jornal, que apresenta de maneira estilizada a previsão de chuvas no país. Os cartogramas podem abranger uma grande variedade de temas, como a distribuição de renda de uma cidade, a produção industrial de uma região, a produção agrícola por estado. Os cartogramas e mapas temáticos se utilizam de cores, pontos, símbolos e outras técnicas para representar a distribuição dos aspectos geográficos. Por exemplo, as cores que indicam a densidade populacional nesse mapa demográfico. Ou então, os símbolos de minerais que indicam as jazidas nesse mapa geológico. Seja qual for o tema, a chave do trabalho do geógrafo está em buscar correlações espaciais entre os fenômenos que quer representar no mapa. Quer dizer, o que uma coisa tem a ver com a outra, não é isso? É, por exemplo, olha, o relevo de uma região relacionado à quantidade de chuvas... É, a situação dos rios permite a gente deduzir o quê? Que é uma área sujeita a inundações frequentes. É, essa dedução é possível estabelecendo uma relação entre três fenômenos geográficos diferentes da região. Então, o relevo, a quantidade de chuvas e a situação dos rios, né? Isso é uma imagem digitalizada. Ela é feita com o auxílio do computador, que traduz dados e informações geográficas para uma representação espacial. E hoje em dia, é o tipo de cartografia preponderante, a cartografia digital. Está tomando lugar desse outro tipo tradicional de cartografia, a analógica. Isto é um exemplo de cartografia analógica, ou seja, que estabelece uma analogia, uma semelhança com o espaço real. Documentos fotográficos também fazem parte da cartografia analógica. Agora, a gente não deve confundir fotos com imagens de satélites, que parecem fotos, mas que são imagens digitais. A foto grava a imagem registrando a luz que é refletida diretamente pelo objeto fotografado. Diferente da imagem de satélite, que é digitalizada. Vamos ficar por dentro de como o satélite produz essa imagem? O satélite capta, através de sensores, a energia refletida por diferentes objetos geográficos na superfície da Terra e envia sinais codificados dos dados coletados. Ô Vicente, quer dizer que essas imagens aqui, olha... É, elas são a tradução digital dos dados enviados pelo satélite. Ah... Que engraçado, Vicente. Olha, essa foto aqui está colorida. É mesmo, né? Que engraçado. Será que o satélite manda sinal colorido? Não. A cor nessas imagens é colocada depois, para ressaltar algum aspecto específico. Aqui, por exemplo, o interesse da pesquisa era o buraco na camada de ozônio. A cor realça a zona na Antártica, onde a destruição é maior. As imagens digitalizadas são um recurso que a cartografia ganhou com o computador. Com ele, podemos transformar dados de relevo, por exemplo, representados na cartografia analógica, assim, nesta representação tridimensional. O computador inaugurou uma nova fase no trabalho do geógrafo. E o tratamento digital das informações geográficas está sofrendo uma verdadeira revolução com a disseminação dos sistemas de informações geográficas, que são programas de computação que administram grandes bancos de dados geográficos e representam espacialmente relações entre eles. Ficou muito mais fácil descrever um lugar e investigar as formas e processos geográficos que nele ocorrem. E agora, vamos para uma revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a cartografia é um conjunto de técnicas que permite representar as diversas formas e processos que ocorrem no espaço geográfico. Viu que um mapa ou cartograma é um meio de comunicação visual que representa os fatos com maior generalização, quanto maior a escala utilizada. Aprendeu que a cartografia sistemática localiza exatamente um ponto na superfície e que a cartografia temática analisa e estabelece relações espaciais entre vários assuntos. E viu que, além da cartografia analógica, hoje existe a cartografia digital, que permite rapidez e precisão na representação espacial de dados geográficos. Por hoje é só. Mas não deixe de fazer os exercícios no seu livro. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho